Um dos cartões postais de São Paulo se enche de cor e ritmo. É a quarta edição do festival Visões Urbanas, que acontece no pátio do colégio, no centro da cidade. A ideia é usar a dança para os movimentos do corpo humano, acompanharem as transformações da metrópole. Eles usam o hip-hop para tratar de temas e sentimentos que normalmente afligem meninos de rua. Drogas, desemprego, medo, angústia. Em frente ao pátio do colégio, música, dança e arquitetura se misturam sob os olhares atentos de uma plateia eclética, que passou por ali e parou curiosa para dar uma espiada. Muito legal, é uma linguagem urbana e com bastante poesia também. Uma coisa sem palavras, mas que tem uma mensagem muito forte, muito intensa. Eles são integrantes da Companhia de Dança Membros, de Macaé, no Rio de Janeiro. O grupo faz sucesso no exterior. O trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisas de campo. 70% do trabalho é baseado em improvisação. Então, em cada rua, a gente vai se apresentar de uma forma diferente. Existe um contexto e um texto, mas existe uma forma de adaptar isso, porque também é uma interferência, uma forma de ocupar o espaço público. As apresentações de dança do Festival Visões Urbanas vão até a próxima sexta-feira. Um convite para contemplar a arte no meio da vida agitada do centro da cidade. Não tem nem explicação para isso. Eles estão de parabéns, souberam representar muito bem. Eu acho super bacana, porque a população precisa de mais cultura, né? E muitas pessoas não têm condições de assistir. Uma das melhores companhias de dança do mundo se apresenta hoje e amanhã em São Paulo. O Balé Nacional de Cuba traz o espetáculo Gisele, um clássico sob direção de Alicia Alonso, a fundadora da companhia. Aos 88 anos de idade, a bailarina acompanha o grupo nessa turnê pelo Brasil. A montagem escolhida para celebrar em 2008, os 60 anos da companhia, já foi vista em Rio de Janeiro, Recife e Salvador. Ela é baseada na versão original do balé, apresentada pela primeira vez em 1841. A peça de trilha composta pelo francês Adolphe Adan é um drama trágico sobre o amor. As bailarinas Bian Gissai Valdez e Anete Delgado revezam-se como Gisele, personagem que já foi de Alicia Alonso e com a qual ganhou notoriedade no mundo da dança. Formado apenas por profissionais nascidos no país, o Balé Nacional de Cuba é mantido por meio de subvenções do governo desde sua criação, em 1948. A companhia costuma ser um deleite para os apreciadores da dança clássica, como aconteceu quando se apresentou pela última vez que esteve no Brasil, em 2006. O Balé Nacional de Cuba ainda se apresenta sábado no Teatro do SES em Porto Alegre, dia 25 no Teatro Municipal de Pelotas e dia 30 de maio no Teatro Guaíra, em Curitiba.